O Especial Cidadania é uma sessão do Jornal do Senado que completa 10 anos agora em setembro. Ela circula toda terça-feira e traz informações importantes para o cidadão, inclusive sobre temas que estão sendo discutidos no Senado e oferecendo serviços importantes. A dessa semana vai mostrar o que acontece com o empréstimo consignado aos aposentados e pensionistas. O Brasil é considerado pelos especialistas como o único país entre as grandes economias a ofertar crédito para idosos. Mas a oferta do crédito fácil com juros menores e prazos atraentes acabou transformando os aposentados e os pensionistas em empresas fáceis de estelionatários e dos chamados pastinhas, que são os corretores bancários. Leia nessa edição do Jornal do Senado os cuidados que devem ser seguidos, como, por exemplo, nunca informar seus dados pessoais a terceiros. Conheça também a recente medida do INSS para coibir os abusos e também o que está sendo discutido no Congresso para tentar resolver o problema. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.